Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou ensinar para vocês como você pode deixar as suas fotos mais nítidas no Photoshop. Você pode deixá-las um pouco ou então muito mais nítidas, sem estragar elas e de uma maneira extremamente profissional. Na realidade, essa é provavelmente a técnica que os mais altos profissionais do Photoshop usam para deixar as fotos nítidas. E você vai ver que na realidade ela é bem simples e bem fácil de usar. Beleza? No nosso primeiro exemplo, vamos usar essa foto dessa moça. A foto está muito boa e você pode pensar, tem muitas fotos boas por aí, mas um pouco de nitidez a mais nela, você vai ver. Vai dar um toque muito especial. Para ver melhor como está a nitidez atual dela, nós vamos aproximar com a ferramenta Zoom. Então aqui você pode ver, você tem uma certa nitidez na pele, você consegue ver alguma textura da pele, mas essa textura está bem suave. E consegue ver também os cílios, o lábio, algumas texturas aqui no cabelo e da roupa dela, das mãos também. Você já deve imaginar, mas no Photoshop existem diversas formas de se aumentar a nitidez. Talvez você possa pensar, eu vou aqui em filtro, tornar nítido e tornar nítida. E pronto, realmente a foto ficou um pouco mais nítida. Mas um pouco quando? O que aconteceu? Qual é a qualidade dela nesse momento? Ela simplesmente está um pouco mais nítida. Se isso não é suficiente para você, então eu vou te ensinar uma forma que você tenha muito mais controle. A melhor forma de você fazer, são seguidas por dois simples passos. O primeiro passo é você criar uma nova camada com a sua foto. Você pode simplesmente arrastar essa camada até o botão de novo. E pronto, temos uma nova camada. Ou você pode simplesmente apertar Ctrl J. Caso não tenha nada selecionado na imagem, ele duplica a camada inteira. Caso tenha alguma seleção, ele vai levar para a próxima camada somente o que está selecionado. No nosso caso aqui, temos a foto inteira na segunda camada. E nós vamos aplicar um filtro que se chama alta frequência. A vantagem de utilizar o filtro de alta frequência é que você pode regular exatamente aonde você quer colocar mais nitidez na sua mão. Nos detalhes menores ou se você quer nos detalhes maiores. Aqui no alta frequência, você pode selecionar qual é o tamanho do raio de detalhe que você vai aumentar. Por exemplo, colocando um raio pequeno de um ou até dois pixels, ele só vai pegar detalhes que tenham esse tamanho. Quais são esses detalhes? Claro que varia conforme a resolução da foto, mas são esses detalhes aqui. Da textura da pele, detalhes dos fios do cabelo, são os pequenos detalhes. Então podemos aumentar um pouco mais, até que você consiga ver aqui na imagem os detalhes com as quais você quer que ele toque. Mas não ultrapassa muito disso também. E quando colocamos um raio maior, nós pegamos os grandes detalhes. Quais são os grandes detalhes? As grandes diferenças da imagem, as sombras, a textura das sombras no rosto, das ondulações da pele. Esses são detalhes maiores, que também nos interessam. Mas vamos começar pelos pequenos agora. Então você pode aumentar até você achar que você conseguiu encontrar os detalhes que você realmente quer mexer, que realmente vão fazer a diferença nessa imagem. No caso aqui, vou colocar 4.1 pixels. Ok? E agora a sua imagem está cinza, mas nós vamos usar o modo de mesclagem. Se você não conhece os modos de mesclagem, esses modos de mesclagem são fórmulas que o Photoshop possui de interagir a sua camada com a camada de baixo. Esses modos, cada um tem a sua forma, a sua maneira de interagir com as camadas de baixo. E os dois principais que nos interessam hoje são o sobrepor e o luz indireta. O sobrepor e o luz indireta, eles são a mesma coisa, só que um pouco mais suave. O sobrepor, ele vai ser o dobro da luz indireta. Então vamos colocar aqui no sobrepor e veja só a imagem, como ela está com os detalhes. Exatamente aqueles detalhes que nós selecionamos, no sobrepor, eles vão estar muito mais nítidos na imagem. Podemos tirar aqui para ver antes e depois. E daí você fala, eu quero mais detalhes. Então a coisa mais óbvia que você pode fazer nesse momento é simplesmente duplicar essa sua camada que já está aplicada a alta frequência. Duplicando ela, CTRL J, você tem mais detalhes na imagem. E veja que a imagem está mais nítida. Mas pode ser que você pense, não, passou dos limites, foi demais. Ou em alguns detalhes está ok. Então o que você pode fazer nesse momento? Vamos criar uma máscara, clicando nesse botão aqui, adicionar uma máscara na camada. Uma máscara funciona basicamente como um fio. Ela tem uma nova tela de pintura e nessa tela dela, tudo que é branco, ela vai mostrar na sua camada. Ela estará ativa. E tudo que estiver preto, ela estará negativa. Ela estará escondendo na sua camada. Ou seja, ela vai tampar aquela parte. E você pode simplesmente pegar o pincel, aqui, ferramenta pincel, ou apenas apertando a letra B. E vamos pintar com preto nas áreas que talvez tenha ficado um pouco exagerado. Por exemplo, aqui nas mãos, com muita nitidez, elas ficaram um pouco mais envenescidas, inclusive. Então vamos pintar aqui um pouco. Pintar aqui também. E talvez nos olhos, né? Vamos diminuir um pouco a opacidade. Então pronto, conseguimos aumentar bastante a nitidez. Mas nas partes onde talvez ela ficou muito crespa, até mesmo a imagem, você pode tirar um pouco para ela ficar melhor. Ou ainda suavizar aqui a opacidade da camada. Ou seja, todo aquele efeito dessa camada, ele vai ser diminuindo um pouco. Já aqui nós já temos duas camadas. Uma camada com nitidez, podemos renomear aqui nitidez. E a outra com a nitidez ainda maior. Na verdade ela é a mesma, né? Só que como ela está sobreposta uma na outra, então vai ser duas vezes o efeito. Vamos chamar essa camada de nitidez fina. Por isso pegamos detalhes finos. E aqui nitidez fina 2. Agora nós podemos fazer ainda mais uma camada. Agora não duplicando a mesma, mas utilizando os detalhes mais largos. Duplicamos a camada de fundo novamente. Filtro. Outros. Alta frequência. E aqui vamos pegar esses detalhes largos aqui. Que basicamente vai se tornar as sombras e as nuances de cor da foto. Repare que nesse formato aqui, os detalhes pequenos eles somem. Eles não vão pegar essa camada de alta frequência que vamos criar. Ela não vai afetar os detalhes pequenos. Ela vai afetar somente os detalhes grandes. Vamos colocar no luz indireta. Por que o luz indireta? Ele é um pouco mais suave do que o sobrepor. Então, você vai ver com isso, hein? Você vai ver que o principal afetado são as sombras, as luzes. Ou seja, os detalhes são vistos um pouco mais de longe. Não tão de perto. Da mesma forma, podemos criar uma camada de máscara aqui. E pintar. Um pouco no rosto, talvez. E aqui está a nossa foto. Então, você pode ver, antes e depois, como que ficou a nitidez. Uma segunda foto. Também uma foto que está aparentemente muito boa. E você pode pensar, nossa, mas essa foto é nítida. Pois ela mostra os detalhes da sobrancelha. Os detalhes da pele, do fio da barba, do bigode. Mas você vai ver que usando as mesmas técnicas, ela pode ficar muito mais nítida. E muito mais impactante. Então, vamos lá. Basta CTRL J, duplicar a camada. Já vamos duplicar duas vezes para fazer o ajuste fino e o ajuste largo. Fina. De mais. Vamos primeiro, nítidez fina. Outro, alta frequência. E aqui, no nítidez fina, vamos usar os detalhes pequenos. Essa é a camada que vai dar aquele contraste nos pequenos detalhes. Nos poros da pele, nos fios da barba. Perceba a diferença que ele causa na imagem. E aqui, você pode ir testando diversos níveis no filtro da alta frequência. Perceba que, utilizando níveis mais altos na alta frequência, você vai interferir muito mais nas sombras e nos brilhos. E isso vai dar um contraste na sua imagem muito maior. E aqui, o pequeno, o fino, ele vai interferir muito mais nos detalhes pequenos mesmo. Então, esse, a gente pode deixar mais fraquinho. 50%. Nítidez fina. E pode aumentar ele, duplicando ele. Para ele ficar mais. Mais. Você pode duplicar quantas vezes você quiser. Inclusive, talvez, se você queira um efeito exagerado de nitidez, você vai conseguir dessa forma. Então, basta olhar a diferença. A foto que parecia nítida, não estava tão nítida assim. Perceba que você pode deixar ela muito mais nítida. Com aqueles detalhes saltando os olhos. Então, pessoal. Essa foi mais uma dica do nosso canal, Desfoque Criativo. Para deixar as suas fotos muito mais legais, muito melhores. Lembrando que você pode usar diversos níveis em alta frequência. Você pode testar vários deles. Para ver quais deles afetam a área da imagem que você realmente gostaria. E você ainda pode brincar bastante com as máscaras. Pintando, escondendo e mostrando com a máscara. As partes que você realmente quer aumentar a nitidez da foto. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Curta esse vídeo. E deixa nos seus comentários. Dizendo qual foi a parte que você mais gostou. Ou, de repente, se teve alguma parte que ainda você não conseguiu compreender. Deixa lá que a gente resolve esse problema. Valeu? Até mais.